Viva, malta, eu sou o Senna Pequemidiano, o meu nome é Rubem Branco e isto é tudo aquilo que se passou no último episódio da terceira temporada dos Marangos com Açúcar. Chegámos cá, durou, demorou, foi difícil, mas chegámos. Estamos finalmente no último episódio dos Marangos com Açúcar, naquilo que foi, no mínimo, uma viagem atribulada. E, ao longo do tempo, muita gente me tem vindo a pedir para eu criar uma espécie de drinking game para os Marangos com Açúcar e eu fui evitando, fui evitando, mas só para nós aqui. Último episódio, então como forma de agradecer aos milhares de pessoas que têm visto estes vídeos, muito obrigado, malta, eu criei um drinking game que tem apenas 3 regras, ok? Quando é que a malta bebe um shot ou qualquer madraca, não estou a dizer um shot porque se for um copo inteiro isto vais passar a virar-me já, meu puto, mas um shot. Ou quem não gostar de álcool come uma cereja, mesmo assim vão ficar enjoados, mas cá vamos nós. Primeiro, sempre que alguém contradisser o que deixaram estabelecido noutro episódio, isto vale um shot. Sempre que alguém disser ou fizer algo que não faz sentido, isto também vale um shot. Sempre que houver uma falha lógica no plano, isto também é um shot. Ou seja, estamos a dizer que há 3 motivos para tu beber shots. Eu assinalei aqui alguns deles, há outros que eu deixo passar. Ou seja, são falhas na mesma, mas vamos deixar passar porque senão vocês não chegam ao final desta merda sóbrios, tá? Por isso, se vocês ficarem muito bêbados à pala deste vídeo, a culpa não é minha. A culpa é vossa que são estúpidos como o caraças. Não sabem bem como moderação. Sejam adultos responsáveis. Se forem crianças, só não bebam. O que é que vocês estão a fazer à vossa vida, caralho? Agora sim, vamos ao episódio. Este episódio começa com uma imagem do Lucas na praia. Nós vimos que ele estava na praia no episódio passado, ou seja, ele passou um tempo indefinido na praia. Sobreviveu na praia desde a morte do irmão. Ok, foi ao mar pescar? Não sabemos. Sabemos sim que ele está a ficar maluco da cabeça. Porquê? Porque a gente vê umas imagens do Lucas assim meio desfocadas e o caralho que é para te dar a dica. Ele está maluco. A gente já percebeu. Vocês já tinham deixado claro que ele está maluco, mas pronto, ele está maluco. Está na praia. Maluco. Nisto, corta, e vamos para a piscina onde vemos a voz off a falar com o espanhol. Como é que eu me deixei manipular por ele? A voz off está ali, está a falar com o espanhol, abriu o coração a falar da relação dela com o Gil. Eu afastei-me os meus amigos, não sei o quê. E o espanhol diz. Isso te passou porque estabas insegura, Kika. Está, está, mais ou menos. Porque aqui é Kika acrescenta aquilo que é realmente importante. Verdades, minha querida. Verdades. E o espanhol diz. Não, tu és fixe, não penses assim, não sei o quê. E diz-lhe só. Que não nos tratam como merecemos. Como nós, que não merecíamos estar a levar com esta conversa de merda no início do último episódio. Até porque há muita merda para resolver. Porquê é que temos a ver esta merda? E o espanhol diz. E isso nos leva a fazer coisas estúpidas. Foi o que a gente acabou de dizer, porque isto realmente é estúpido, está vendo? Isto, afinal, faz sentido. Só que o espanhol está ali a dizer. Não, repara, eu também passei por uma situação estúpida por causa da miúda, da hippie com quem andou enrolado durante uns tempos, não sei o quê. Vê lá as merdas que eu fiz. Diz-lhe que foram o pneu. Eu lhe pinchei as ruedas ao coche. Sim, sim. E não para aí. O espanhol continua a admitir coisas que fez. E o lixo da piscina também. No final, o espanhol resume. Nesta feria se echou de tudo, Kika. Olha que realmente, realmente faz sentido. Agora eu vou passar os dias de férias com a minha namorada em setembro e se calhar vou fazer o mesmo. Em vez de andar à procura de spas, como eu ando, ou de piscinas aquecidas, não. Vou procurar uma piscina que dê para me ter lixo. Porque a cena é para eu depois voltar. Então, nestas férias fiz tudo. Tudo. Lixo da piscina. O cheque da rueda do coche. Só me falta o cheque de matar alguém. Foda-se. Atenção. Eu não sou daqueles que diz que não se deve fazer piadas sobretudo. Eu acho que se deve fazer piadas sobretudo. Mas, mano, foda-se. Mataram a tia da tua amiga. Mataram o teu amigo. Tentaram matar o outro amigo. Você está aqui piador. Mano, eu falo por mim. Eu acho que eu estava traumatizado. Mas, foda-se. É o poder do humor. Vamos embora, caralho. Entretanto, já estou lendo, sei o quê. Mas o espanhol diz, calma que eu não mantei ninguém. Isso é o que dizem todos. Entretanto, ai caralho, foda-se. A gente corta para a praia, onde está o Lucas, e aparece lá a Gabi. Calma, calma. Lucas, eu estou sozinha e eu venho ajudar-te. Aqui, chote. Como caralho, como caralho, é que a Gabi sabia onde é que estava o Lucas. E porquê é que a Gabi foi ter com o Lucas, ao invés de dizer à polícia onde é que está o Lucas. Porquê é que me queres ajudar? Por quê? Porque eu acredito em ti. Acredita nele o quê? Caralho. Mas o que caralho? Chote. Por que caralho? É que a Gabi diz assim, foda-se este gajo. Está a ser culpado desta merda toda. Pá, nós sabemos que o Samuel morreu por causa dele e o caralho. Vou ter com ele porque eu acredito nele. Desde quando é que a Gabi é atrasada mental, caralho? Eu sei que não foste tu que matou a Soraya. Foste tu que matou a Soraya. A gente sabe que não foi eu que matou a Soraya. A história já disse claramente que não foi eu que matou a Soraya. Por isso, chote. Quem matou a Soraya foi a mesma pessoa que matou o Samuel. Quem matou o Samuel foi este mesmo que não tenha sido ele a matar a Soraya. Por isso, chote. Não ia denunciar essa pessoa no dia do acidente. Ai, caralho. A gente viu o Lucas a falar com o Samuel. Ou seja, nós sabíamos que foi o Lucas. E do nada aparece a Gabi a dizer. Eu sei que não foste tu. O quê, caralho? O quê, caralho? Tu tens que me contar o que aconteceu. Nós já sabemos o que aconteceu. Está? Nós sabemos o que aconteceu. Cortaram os travões ao Samuel. E foi este que disse que só o queria assustar. Está, caralho? Ai, a malta deve ter Alzheimer ou o caralho. Tu na noite do concerto subiu-se para uma capa? Já ninguém se lembra dessa merda, pá. Sim, eu fui atrás do Miguel. Já ninguém quer saber porque é que está a falar de uma merda que aconteceu há dois meses e meio na puta da série, caralho. Ai. E vi o Miguel com a tia dele. Eu sei que foi ele que a matou, percebes? Não, caralho. Não sabes que foi ele que o matou. Por que é que está toda a gente dizendo Eu sei que foi este. Não, eu sei que foi aquele. Não, eu sei que foi aquele. Das duas uma. Ou sabem ou não sabem, caralho. Porquê é que dizem-se que sabem se não sabem? Shot. Nem estava aqui apontado este shot, mas shot na mesma. E agora acham que fui eu que a matei, mas não fui. Então, mas se a tua única salvação é fazer com que o Miguel confesse que matou a tia. E a minha única salvação é fazer com que o Miguel confesse. Como é que essa merda te se vai salvar? Da acusação de tu tens morto o teu irmão. Ai, caralho. Achas que só és condenado se matar as duas pessoas? Se matar só o homem não há problema? É, caralho. O meu irmão está morto. E a Carol está morta. Não tenho nada a perder. Pois pá, pois. Nem nós, nem nós. No máximo a única coisa que eu tenho a perder é, sei lá, paciência. Pesta vez, também, vai lá que já estamos no último episódio. Mas, recorda-lhe o homem sempre. Tu perdeste o teu irmão, não é? Perdeste a Carol, que já morreu há colhões, mas deixa-te lá. Está-te a doer na mesma, tudo bem, eu percebo isso. Mas, quando tu disse que não tens mais nada a perder, é porque, imagina, até a nível nutritivo tu já não tens nada, não é, meu filho? Porque tu estás a viver há não sei quantos dias na praia, não comes, não bebes, não sei onde é que tu andas a cagar e a limpar o cu, andas a limpar o cu às ortigas, não sei. Andámos já na areia e depois faz aqueles montinhos porque a areia fica mais rija. Não sei. Durante o dia que está sol, fica o sol, não apanhou um escaldão, nem está mais morrendo do que a normal. E à noite, que está um frio do caralho, como é que você se aquece? Esfrega-se muito? Lá está. Isto são dúvidas que ninguém responde. Por isso, shot. Nisto, ouvimos a voz-off a dizer. A Gabi estava magoada com o mundo inteiro. Mas a Gabi ia ajudar o Lucas. Era muito fora. Era muito fora. Primeiro, porque esta voz com tanto corpo, voz-off? Segundo, há um gajo que está indiciado por dois homicídios e mais alguns na forma tentada. Ia matar o Miguel. Por acaso, a Olivia sobreviveu, mas podia ter morto também. Ajudar uma pessoa destas não é muito fora. Muito fora. É um gajo que para o autocarro na paragem e o bacano entra pela porta de trás para não pagar bilhete. Isso é fora. Ajudar um homicídio é crime. Mas a verdade é que há muito tempo que ela nos tinha habituado àquelas surpresas. Mas quais surpresas, caralho? A surpresa de ser a melhor detetiva do mundo, muito melhor que o Batman. Porque a polícia lá atrás do Lucas não o encontra. E esta disse, já sei, vou ali àquela toca que ela está lá de certeza. E isso é que nos surpreendeu. Por outro lado, embora ela seja uma detetiva incrível para encontrar, não é incrível ao ponto de não saber que foi ele que matou o irmão e que ia matando a Olivia. Embora a Olivia tenha deixado claro, foi o gajo que fez porque desligou e o caralho e foda-se. Ai! Só tenho de me focar. É o último episódio. Calma, isto vai passar. Nisto vemos a Olivia na praia. A fazer o quê? A ter flashback. Continua a andar, não sei o quê. E quando já passou assim mais um bocadinho, estamos bem. Ok? Mais um flashback. Continua a andar. Isto é quase um resumo de toda a série. Porquê? Porque ela está a andar e o que é que faz entretanto? Nem sabe. Mais um flashback. Por este andar, na quarta temporada, só vejo mesmo o último episódio. Os gajos contam tudo em flashbacks. E a Olivia continua a andar na praia. E nisto o que é que ela encontra? Ai, caralho. Uma foto da Carol. Mano, eu quero uma série policial com a Olivia e com a Gabi. Esquece! Qual inspetor Max? Qual o quê? E descobrem tudo! Estas duas descobrem tudo! Isto é tão estúpido, cara. Chota, corta para o quarto onde está a Gabi e nisto aparece o grupo todo. Gabi? Olá. Primeiro, é o Miguel a abrir a porta, não é? Muito engraçado. Mas porquê que o Miguel tem a chave do quarto da Gabi? Andam juntos? Acho que não. Então porquê que tem a chave? Porque dá jeito para a história? Chota. E nisto a Gabi está assim a olhar e diz, foda-se tanta gente, caralho. Eu disse para viste tu e vem tanta gente. Estou trazendo toda a gente. Contigo onde é que tu tens de andar? Ou seja, o Miguel é burro e é convidado para uma coisa e leva mais malta sem avisar. Sabe que quando eu o convido é para vir o senhor, não é para vir toda a gente. Se fosse para vir toda a gente, eu convidava toda a gente. Já sei. Dá jeito que esteja ali toda a malta. Porquê? Elas estão ruídas. O que este palhaço está aqui a fazer? Hã? Está lá o Lucas. Caralho. Repara. Neste plano aqui, nós vemos que atrás da Gabi existe apenas a cama e a varanda. Ok? No plano a seguir, de onde é que vem o Lucas de trás da Gabi? Expliquem. De onde, caralho? E não me venham dizer que é da casa bem, que a porta é mais à frente. Que nós já percebemos todos que a porta da casa bem é sempre antes da cama. Então, de onde é que este gajo veio? Caralho. Veio da varanda? A varanda. É um vidro. Não viste o filho da puta lá fora? Ou estava escondido atrás de um cortinado? Queres ver? E hoje vem aí. Ui, que eu sou tão mau. Espera aí. Eles aqui não me veem. Estou aqui atrás, ninguém me vê. E nisto, pá, alcazarra, foras, este gajo está aqui, o caralho, só Silva Pipa. Fabi, eu não estou a minha mãe. Foras, eu adorei o tom do... Oh, então, mas este foi o rapazinho que matou a minha mãe, pá. Fabi, eu não estou a minha mãe. Então tu vais-me convidar um assassino? Oh, Gabi, lá estás tu com as tuas coisas, pá. Repara, eu acho que se eu tivesse à minha frente o gajo que o estou convencido que matou a minha mãe, oh, maluco, ou eu o tentava matar também, estás a ver? Ou chorava, ou gritava, qualquer coisa. Não, a Pipa ficou só... Oh, pá, que maçada, pá. Fabi, eu não estou a minha mãe. Eu juro, eu aposto que a Pipa estava a isto fazer só... Oh, o assassino da minha mãe, como é que estás? Tudo bem? Chota. Nisto, muita confusão, muita confusão. E o Miguel empurra o Lucas para cima da cama. Maluco. Só que o Lucas, quando se levanta, manda a Undertaker, tal. Claro, até porque nada diz mais, eu não sou um assassino, do que puxar de uma puta de uma pistola. O gajo começa lá, todos para o chão, todos para o chão, a malta está a baixar-se. Tu apanha os telemóveis. Mas a Gabi, por algum motivo, disse... Ah, isto faz todo o sentido da minha cabeça. Eu fui buscar um assassino, meti-o aqui no quarto, veio toda a gente e agora estou a recolher telemóveis porque eu taco uma puta de uma pistola. Está tudo a correr como eu planeei. Os gajos começam lá, diz aqui uma troca de acusações. Aqui, o Lucas encosta a arma ao Miguel e diz pá, foste tu que mataste a tua tia. E aqui eu já fico, ou este maluco tem Alzheimer, ou se calhar, efetivamente, não foi eu que matou a tia, do outro. Pá, vamos ver. Corta para a praia, onde a gente vê o Olívio, que está a passear, deve estar a acabar de ter os flashbacks, e passa pela Emília e pergunta, olha lá. Viste o Miguel? Deve estar com a Gabi no quartel. E ela fica tipo, o quê? E a Emília? Não, não, mas está lá toda a gente e o cara. O resto do pessoal, não te preocupes. Pá, a malta deve ter pensado, ah, foda-se. E o pessoal ficou a achar que ela se ia tentar matar outra vez. A Gabi, se calhar, tentou-se matar outra vez e foram lá todos ter com ela muito preocupado. Ok. Obrigada. Não há emoção já. Já não há emoção. Esta malta está toda traumatizada. Eu não sei se a malta percebeu. Estes putos estão todos fodidos. Agora devia haver um spin-off em que estes gajos criavam um culto e passava a ter uma espécie de marcas com açúcar, mas de terror. Aí eu dizia, foda-se, que plano incrível. Mas, entretanto, a gente volta para o quarto da Gabi. Houve a Olivia lá fora. Está aqui alguém. Eu estou aqui em volta. Está lá. Vocês estavam aqui. Olha a casa. A Gabi abre a porta à Olivia. A Olivia entra, está a andar para o corredor. Do nada, vê aquele arreial todo. Toda a gente no chão o outro que a pistola. Ela fica assim. Por momentos eu até pensei que ela ia dizer, um drone. A Olivia está lá dentro e diz, oh Lucas, bem, isto está fedido. Eu vou afinar. Sabe que foste tu. Tu zarpa enquanto podes. Eu não fui. A beleza é absoluta. E o gajo diz, não, 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 não fui nada eu, fui nada eu. Senta-te, senta-te. E quando o gajo se vira para mandar vir com a Olivia, e o gajo me pegava aqui numa cena. O gajo está com uma destas assim na mão, não é? Está assim. O gajo está assim. Olha, aqui uma pistola. Está assim. Ah, sei o que é. Está assim. Senta-te lá. E nisto, pá, o Duarte e o Miguel agarram o gajo. Só que foi dos burros. Agarrava o maluco pelo bíceps. Ou seja, o gajo está assim. Está solto na mesma. Tipo, quando queres agarrar, agarras por aqui e mandas para cima. O gajo daqui já não mexe muito. Tu agarras aqui. Oh, mano. Olha-me o raio da ação. Eu apanho o que eu quiser daqui. Imagina, eu estou aqui. Tu agarras. Ah, não faz nada. Já foste. Esqueste são estúpidos. Boa intenção. Mas estúpidos. Nisto, o que é que acontece? Pim! Mais uma temporada com balas perdidas no final. Sinto que eu já vi isto. De outra vez morreu uma mulher e deu à luz uma criança. Não sei o que é que vai acontecer agora. Corta para o Santiago que está cá fora. O Santiago está cá fora. Está a andar. Está a só ver um barulhito. E vê a tia da Olivia. Conforme vê a tia da Olivia, vai ter com ela. Diz, olha, desculpa. O que é que se passa aqui? Vimos um tiro ali dos quartos. Chamaram a polícia. E está toda a gente aqui na cena do Ai, que giro, valeu um tiro. Pois é. E ela não parou para pensar. Pois, se calhar. Minha sobrinha está lá metida. Porque a minha sobrinha é aqui do resort. Eu não sei dela. Se calhar vou-lhe ligar. Não, vamos só ficar aqui. Ah, um tiro. Sabes que a juventude agora é assim. É tudo muito à violência. Voltamos lá para dentro e percebemos que afinal foi só o Zé Maria que levou um tiro no braço. Gritos, gritos, gritos. Ah, ok, não sei o quê. Ah, eu vou-lhe ir em sangue. Como é que o Lucas acalma a malta? Ah, o Lucas tem ali esta merda. Tu deste um tiro, a malta ficou nervosa. Achas que é o segundo da malta acalma? Não, a malta vai continuar aos gritos. Já para não falar que fudeste o teto. Fudeste o teto. É mais uma despesa. Nisto. Pá, Santiago, que nem o Salvador. Feito burro. É tão burro. Veio pela varanda. Mano, vou pela varanda. O gajo viu? Porque tem, sabes, aquela merda de vidro. Então, como é que não viram o Lucas quando ele chegou? Ou, também não sei. Então, o Santiago entra e diz. O que é que está aqui a fazer? Ah, vai-lhe foder. Pum, caminhada e dão-lhe uns cornos. Pá, só pelo facto de ele ter entrado pela varanda, shot. E eu há bocado não disse, mas o facto da malta estar a olhar, houve um tiro e é como se nada fosse, shot também. Bem, bem atrasado, mas bem. Pausa para chegar a polícia. A polícia chega. De uma forma, pá, ativa. Olha para ele. Estou ali a dar a volta. Olha, estamos a chegar. É uma zona que tive o teio. Sim, senhora. Vimos a bofia a começar a aproximar-se da porta. Há tiros. Como é que eles vão? De t-shirt. Porque a bala aqui não entra. Como é que está à prova de balas? Já há mais. Que nojo. É uma polícia que não tem medo de morrer. Shot. É o inspetor Varela da Polícia Judiciária. E depois cá fora começam a inspetora a falar lá para dentro. O hotel está a cercar. Não está. Olha que por acaso não está. Até porque dá para ver que vocês estão à frente, na porta e o caraças, mas no plano a seguir eu consigo ver pela varanda que não está lá ninguém. Até porque a varanda é toda de vidro. Eu não sei se já disse que a varanda é toda de vidro. Então vocês acabavam com o Lucas, não é? Ou, sei lá, viam pelo menos quem é que estava lá dentro. Ou ele pode fugir por trás. Por isso quando você diz que está a cercar, não está. Para de mentir às pessoas, está bem? É criminoso, não é por isso que você lhe deve mentir. Nisto vemos o Fred ao lado do Crómio e do Bruno. Eu ia fazer qualquer merda, não é? O que é que será que ele vai fazer? Está. Gênio. Entretanto, lá dentro o Miguel tenta acalmar o Lucas a dizer Puto, pensa na tua filha e o gajo com o filho. E o gajo pá. A Carol no diário dela dizia que a filha era tua e o gajo fica assim. Ou seja, o Miguel está a tentar mexer com o emocional do Lucas. Voltamos novamente para o Fred, em que ele está com o Crómio e está a dizer Puto, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, sou diretor, eu acho que está. Já foi. Fica no ar. Já foi o quê? Olha a merda. Eles lançaram um áudio, como se fosse a Carol a falar. Como o gajo é maluquinho, vai acreditar nesta merda. O som está a sair por onde? Pelos colhões. Porque em nenhum momento nos disseram que havia distribuição de áudio pelo hotel, não nos disseram que havia sons em todo lado. Já para não falar, mesmo que haja som ambiente no hotel, já estou a dar isto de borda, o maluco está no quarto, ele está a ouvir isto por onde? Ou vais-me dizer que o hotel consegue meter música dentro do meu quarto? Foda-se. Está giro. A ideia é gira, mas é impraticável. Shot. Eles aproveitam, entretanto, que o Lucas está distraído, que eu sou o índice. Tenham o Lucas distraído, agarram a pistola, acaba aqui o forróbador do Lucas. Daí uma churadeira, toda... Ninguém foge, ninguém foge. Há bocado o gajo tinha a pistola, estavam todos no chão. Agora o gajo está deitado, está imobilizado, não tem pistola, e mesmo assim, estão todos no chão. Entretanto, a gente vê o Lucas a ser... Gosto também aqui de um detalhe, que é o curativo que estão a fazer ao Zé, porque reparem, Zé Maria levou um tiro no braço. Acertou-lhe aqui, no meio. Há bocado a gente viu a imagem, no meio. Das duas, uma. Ou o gajo estava assim e acertou-lhe de raspão. Ou a bala entrou por aqui e saiu por este lado. Ou entrou por aqui e está lá dentro. Nenhum destes dois cenários é bom para tu lhe estar só a meter uma compressa. E que se foda. E se depois passa? Não, movei um tiro. É uma compressa. Betadine. É betadine. Já meteste água oxigenada? Não, não, é um tiro. É até desinfetar. Entretanto, metem o Lucas dentro do carro da Bófia. Pum, vai à sua vida. Pensa eu. Olha, está resolvido. O caralho que isto é fruta podre. Calma aí que já lá vamos. Primeiro, temos de ir à praia, onde a gente vê o Miguel e a Pipa a andar e a conversar. Coitadinhos, primos e filha até da senhora que faleceu. O Lucas admite que se botou o carro de Samuel. E hoje estão a falar da situação do Lucas e o Miguel está a dizer Pai, isto é muito esquisito. Pá, porque o Lucas admitiu que cortou os travões do carro de Samuel, que a gente já sabia que sim. No mesmo tempo disse que não foi ele que matou a... Pá, mas não admito que matou a tua mãe. E eu aqui começo a pensar, então, mas eles não me tinham já dito que foi a Alice que matou a Soraya? Que nós até vimos a Alice apagar ao outro para incriminar o Miguel. Então expliquem-me lá. Foda-se. Porquê que ela está a apagar a alguém? Se não foi ela que o fez. Mas pronto, de qualquer forma, nisto. Mas isto para mim já me estava a irritar. Até que a Pipa, depois de eu ouvir que o Lucas admitiu que cortou os travões do carro de Miguel, mas não admitiu que matou a mãe dela, o que é que diz a Pipa? Estavas à espera do outro. Para ouvir que eu não ia admitir nada. Não, e efetivamente ele admitiu que matou o Samuel. Não sei se a minha cabida ouviu o que o Miguel lhe disse. Ele admitiu uma coisa, mas não admitiu a outra. É diferente de não admitiu nada. Tá? Quanto é burra. Coitado. Será que ele não tinha motivo nenhum para fazer isso, percebes? Ô Miguel, agora! Agora! Foda-se, estamos todos preocupados com esta merda. Quem é que no seu perfeito juízo? Porque esta merda deve ter... Imagina, no dia a seguir, o gajo ontem deu um tiro no braço ao teu amigo, já te tinha tentado matar, a tua ex ia morrer num carro onde morreu o irmão deste maluco e tu estás tipo... Se calhar não foi ele, pá. Foda-se, eu entendo. Imagina, nós que estamos aqui a ver isto de cabeça fria, e há... Mas nós temos de nos meter no papel da personagem que passou por esta merda, ninguém ia ter esse discernimento. Ia só ficar toda a gente tipo... Puta que o pariu! Puta que o pariu! Vamos saber que a tia Soraya estava associada ao quer que fosse, muito menos ao Álvaro, ou seja... Ah, e agora? Agora é que o este filho da puta se lembrou. Ah, mas espera lá, não havia forma dele saber. Agora? Lembras-te disto? Agora! Está bem. Nisto corta para o Santiago, está na cama a descansar, está lá com a Cris, não sei o quê, porque já jogou uma caminhada, então a Cris está lá a tomar conta dele, blá 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 blá. Só para tirar a cama. Sim, espera. E a Cris a dizer, ah, devias ir ao hospital para ver-se melhor. Diz-lhe, não, é preciso, estou bem. Olha, vamos no hospital. Para quê? Por favor. Não. E no meio desta conversa toda, o Santiago dá a altura e diz-lhe, olha, pá, eu não sei se tu já viste as horas, é que tu tens um concerto. Já viste as horas? Tens o concerto agora. O que é que tem? E vai chegar atrasada. Concerto? Pá, oh Cris, sim. Eu sei que, afinal, isto se calhar nem foi no dia a seguir, se calhar até foi no mesmo dia. Oh, caralho. Sim, Cris, eu sei que ele veio uma caminhada. Sim, eu sei que nós todos estivemos sob sequestra. Sim, eu sei que o amigo nosso levou um tiro à nossa frente, mas você tem um concerto. Oh, malucos, eu sou sincero. Dia 20 de novembro eu estou no Teatro Sá da Bandeira e vocês vão lá estar também e obrigado a toda a gente que já comprou o bilhete e um obrigado em avanço às pessoas que vão comprar. Mas deixem que eu vos diga isto. Se neste dia ou no dia anterior alguém der um tiro a um amigo meu à minha frente, possivelmente eu não vou. Tá? Certo? Pá, espetáculo muito giro, mas eu não vou. A Cris vai ao concerto? Foda-se. Mas está lá e o Santiago vai lhe diz-lhe, pá, vai lá, não sei o quê, se eu precisar de alguma coisa depois eu chamo-te ou vou ao médico ou caralho. E se você precisar de qualquer coisa? Eu vou ao médico. Vai me ligar? Ela promete e faz assim por meter com o dedinho e ele dá um beijinho no dedo dela, ela quando se vai embora dá-lhe assim um beijinho na perna e base-lhe muito fofos porque ela tem o concerto. Ou seja, ele disse, vai-te embora porque vai chegar tarde ao concerto. Disse ele. nisto, cá. E foda-se. E é importante manter-lhe isso. É uma conversa que eles estão a ter à tarde porque vai haver um concerto e ela tem de ir se não chega tarde. Ok? Cá fora, a Cris sai e vê, vê, vê por aqui, vê por aqui o atrasado mental e vê e ouve a tia da Olivia levar uma cena para o quarto do Santiago. Que se espacharam isto que este gajo é um pac romântico. Para quem será isto? Reparem. Santiago diz à Cris ou vai-te embora que já é tarde e assim que ela basa Pau, serviço de quartos? E eu, oh, temos aqui o número 10 a distribuir jogo por elas? Este homem sabe nada disto. Corta para a praia onde a gente vê o Fred a falar com a Espanhola. Estás bem? Sim. Está ótima, está ótima. Tirando aquela cena do sequestro e dos tibes e o caralho está impecável. Entretanto o Fred está a falar com ela e diz, pá, eu sei que isto tem sido de tempos agitados. Eu sei que tem acontecido boas cenas. Tem acontecido boas cenas? Não, não, boas cenas é o mundo. Isto não é boas cenas, isto é boé merda. É diferente. O mundo é boas cenas, não é só o que está à frente. Mas o Fred vai finalmente contar a verdade à Espanhola porque é que ele voltou para Lisboa. Porque ele diz, eu não fui para Lisboa porque a minha avó estava doente. Eu não voltei para Lisboa por causa da minha avó. E ele, eu sei. E ele, pois, então eu vou-te explicar o porquê. E nós à espera, pá, fui para uma festa de conaças e o caralho, esquece, comi 20 gajos. O que é que ele disse? Eu me chamo outra vez. O que? E o Espanhol fica só com aquela cara do, eu não sabia, afinal é só burro. Pensei que eras quebrou, afinal é burro. Ah, caralho. Mas, e o Fred percebe que a Espanhola está assim meio, pá, está meio sentido com aquela merda e pergunta-lhe. Estás assim por causa daquilo que aconteceu antes que tive o recorde? Como é que foi, meu querido? Eu estou nisso. E? 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 Então, só para ver se eu percebi. Foda-se. Estás a dizer à tua namorada que diz, não, não, pá, eu realmente, efetivamente eu sei que tu comeste um gajo e que fudeste com um gajo. Pá, e então? Não é? E então? Quem é que nunca trouxe uma pessoa numa piscinha? Quem é que nunca trouxe uma pessoa numa piscinha? Shot. Eu não te devia ter mentido. Ok. Realmente, pá, entendo a cena. Mas então, se tu sabes isso, mentiste durante tanto tempo porquê? Porque é estúpido. Shot. Entretanto, a gente vê a Cris na praia, passa pela Pipa e pergunta-lhe, olha lá, porque ela viu que chegou um gento que estava ao quarto do Santiago. A Gabi. Pipa, pipa. A Gabi. Não vai, eu fico no quarto. E a Cris aqui já toda, oh meu Deus, eu não sei o que é que vai ser o jantar do Santiago, mas sei o que é que vai ser a sobremesa. Ainda na praia, quem é que a gente vê? A Olivia e o Miguel à conversa. Nossa, eu tenho certeza, mas pena ter saído de estar a matar. A Olivia e o Miguel, sabem a Olivia, aquela que andava com o Miguel, afastou-se dele, achou que o gajo era uma ganda merda, andou a comer outro gajo que entretanto tentou matar quase e agora de repente, pá, por algum motivo eles voltam a estar juntos. Eu não sei o que é que esta malta acha que é uma relação de jovens, mas jovens, se a vossa relação é assim, acabem com ela. Mas estavam ali a fazer uma conversinha, então assiste-se de que forma que a minha vida mudou e o que vai, entretanto o Miguel revela que realmente eu quero abrir uma escola de surf, mas já não vai abrir a escola de surf em Bali. Já estou de sítio para fazer a escola. E atenção, eu acho, e o Ariane, estamos a falar de um puto 18 anos, então tu não vais abrir um negócio em Bali? Mano, é um puto 18 anos. Como assim vai abrir um negócio em Bali, caralho? Está quieta, puta. E o gajo diz, não, não, vou ficar aqui mais perto, vou ficar aqui em casa de cabelos. Cabelos, talvez. E ela, a sério, então, e o gajo, tem aqui coisas que eu gosto. Para mais Bali é bem longe, esse te falo de muita coisa. E ela, tipo o quê? E mandam estas conversas de merda. Tipo o quê? Ah, tipo o quê? E o gajo? Tipo a minha cadela? E o Miguel, tipo, sei lá, a minha cadela. E aqui eu sou sincero, então há uma cadela de quem você vai sentir falta. Mas está há dois meses sem ver a puta da cadela. Ah, caralho. Shot. Aliás, eu acho que nós nunca vimos a cadela dele sequer. Shot. O gajo diz, não, também vou sentir saudades do meu carro. O meu carro. E, não, deixe-me cá pensar mais um bocado. Ah, já sei lá, acho que também vou sentir saudades dos meus amigos. Os meus amigos? É mais. Andam ali à volta, à volta, à volta e beijaram-se. Pronto, olha, quem sabe, caga para tu. Pá, este gajo, esta é a merda de que se foda porque o amor vem sempre no fim. Pó, caralho. Shot. Entretanto, a gente vê a Cris a olhar para o horizonte, e nisto vem-te o outro rapazola com quem ela andou aí umas vezes. Como é que é? Ah, isso aqui é, vamos aí dar uma volta e o caralho. Bora dar uma voltinha? Não, não quero. E ela está lhe a dizer, não, não quero, não quero. E o gajo, foda-se, estás-te a cortar agora e o caralho. Estás-te a cortar agora, é? Estás-te a revoar agora ou o quê? Já dizia a Vanessa na roleta-russa. O quê? Mas estás-te a dar mal em parvo agora, é? Começa a apertar com ela, então, mas estás-te a dar para estúpida e o caralho. Licença, eu já falei que eu não quero. Mas nisto, para salvá-la, quem é que aparece? Santiago. Vá lá, torridinho. O que estás aqui a fazer? Vá lá, olha. Fazendo assim com que Santiago seja o verdadeiro rei do timing. Veja, lá, mandou outro estúpido embora, pá, vai-te embora, não sei o que, estou aqui com a Cris. Precisa ser sempre o herói. E a Cris até lhe diz, não precisa ser sempre o herói. Olha, mestre otário. Outro bacana manda a vir com ela, agarrar-lhe no braço e chamá-la de estúpida e este chega para ajudar e ainda manda a vir. Uma puta no focinho. Vá lá, a conversa e o Santiago, pá, com aquela coisa... Olha lá, não viste a minha mensagem? Viste a minha mensagem? Pai, eu gosto muito do Santiago porque ele tem... Imagina, ele demonstra o amor de um alperce. Podre. Mas a Cris fica assim naquela de qual mensagem? E o bacana? Era uma foto do jantar que ficou à tua espera. À espera dela? Aí o peco romântico era para ela. Não era um jantar romântico, era um jantar fofinho, mas sim, era para ti. Mas tu é que a mandaste embora. Não sei se... Meu querido, não sei se está ligado. O meu querido mandou-a embora à meia da tarde porque ela ia chegar atrasada para um concerto à noite. Ou seja, tu é que decides que a mandas embora. E depois ficas tipo, ah, não vieste o jantar. Um jantar às 5 da tarde, filha da puta. Xote. Mas entretanto, o Santiago começa a abrir o coração dele para a Cris a dizer, eu gosto muito dos momentos passamos juntos. Eu gosto muito dos momentos que passo contigo. Depois começa a lhe dizer, pá, se eu sei, eu se calhar podia ter falado mais cedo, mas quando eu vim para cá eu ainda tinha muita merda na minha cabeça. O homem, um rapaz problemático, muita droga, muita droga, ainda tomou droga aqui, por isso não sei porque é que ele estava a falar disto assim. Ah, não sei o que, ainda tinha as minhas merdas, não me queria envolver. Só que depois viemos para cá e eu não estava propriamente resolvido. E depois quando ele já estava bacana, o gajo ainda lhe diz, pá, depois vi-te lá com o outro palhacito, andava a ir de uma para a outra e eu pensei, ah, se calhar estão juntos. Depois vi-te com este gajo e pensei. Até que a crise interrompe o Santiago. Eu pensei e gostava de ter... Senhoras e senhores, este é o melhor payoff dos morangos com açúcar. Tudo o resto, tudo o resto, foda-se. Para mim, nada é melhor do que a forma como eles conseguiam levar a história da crise com o partido do Santiago desde a primeira temporada até agora. Todas as outras relações, ganda merda. Sem merdas. Ganda merda. Este, ao menos, eu olhei e fiquei tipo, ah, uma história gira. Nisto, corta para o hotel onde a gente vê o cromio a falar com a Alice. Finalmente. E esta. Finalmente. Nós vamos saber o que é que se passou. Caralho, eu nunca vi uma série que descredibilizasse tanto a polícia como esta. Puta que pariu. Não é preciso a polícia. As outras duas encontram o Lucas. Este faz uma investigação ao resort. Foda-se, que malta impecável. Eu sei do desvio de fontes. Não, creio. Sei, 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 sei. De fontes, ó burro. Meus queridos, as fontes, imagina que é uma fonte de rendimentos, é de onde vem o teu dinheiro. Ou seja, se tu me vieste falar de desviar fundos, ou seja, que há dinheiro, há um fundo que é para arranjar o bar e tu desviaste esse dinheiro para o outro lado. Há um desvio de fundos. O desviar das fontes é desviar de onde o dinheiro vem. Não é a mesma coisa. Está? Ó burro. Chotes. E o cara me ainda diz. E a Soraya também sabia. E a Soraya muito provavelmente também sabia. Foi o que eu disse. Só que a Alice diz Ei, ou, ou, calma, atenção. Não fui eu que a matei. Eu não matei a Soraya tu estás doido. Eu não a matei. Então se não foi você que a matou, minha querida, porque é que você está a pagar ao pescador? Lá cheguei. Ela estava a conversar com alguém e eu não consegui perceber quem era. Ok. Então não foste tu que a mataste. Então porque é que estás a pagar ao pescador, caralho? Mas quando me aproximei já não o vi mais e vi um homem a correr, a fugir. Ó minha querida, então se você viu um homem a fugir, a correr? Porque é que pagaste ao pescador, caralho? Não, não era o Lucas. Não era o Lucas. Hum? Se não foste tu a matar a Soraya, porque é que tu pagaste ao pescador? Porque foda-se, não é? Pois, shot. A tua família não teve um pesqueiro há uns anos atrás. Caralho, então o Crómio consegue fazer uma pesquisa não só nos negócios da Alice, como nos negócios da família da Alice. Foda-se que este homem é das finanças. Em que o pai do Lucas trabalhava quando morreu? Pois é, pá, porque morreu o pai do Samuel e do Lucas e então como não estavam as medidas de segurança, aquilo não estava lá, os gajos não receberam caralho. E o seguro, logo não terem sido cumpridas as medidas de segurança? Ainda assim, essa merda não justifica porque é que tu estás a pagar ao pescador. Mas tudo bem, já agora, então, diz-me que tu deves ter visto o Lucas e por isso é que pagaste ao pescador, para não foder da família do Lucas. Era um homem mais velho, eu tenho a certeza, pela forma como corria. Então, se não foste tu, se não foi o tal gajo a quem tu estás uma dívida por causa do pai que morreu e o caralho. Se é só um gajo mais velho que tu não sabes quem é, um, porque é que não foste à bófia? Dois, porque é que pagaste ao pescador? Hã, caralho? Hã? Mas eu vou ter de contar tudo o que eu sei à polícia. Entretanto, o cabal me diz a Alice, pá, eu vou ter de contar tudo o que sei à polícia e reparem, ah, Alice, pânico, andou a pagar o outro, para foda-se, fica só tipo, pai, ah, ok, eu compreendo. Minha cabeça arrebentou. Nisto, corta para a prisão onde a gente vê o pai da Gabi. A Soraya traiu-me. Ficando assim no ar, Valtteri Matoso, estás na prisão a falar com quem? Está tudo tratado. Alto! Alto! Que eu conheço esta voz. Eu sou só um polícia reformado. O Cota Orlando ainda deu algum trabalho, certas coisas. Uau! Foi o velho PJ que fez isto. Então por que caralho? É que a Alice pagou ao pescador, foda-se. Transferência feita para a conta do costume. Mas qual costume? Afinal este Orlando costuma matar pessoas assim? Estamos a falar de um assassino profissional? Shot. Entretanto, concerto dos chroma cap. Portanto, o concerto a gente ainda tem tempo para ir ver o espanhol que está ao pé do bar a falar com a Kika. Tanta pergunta sobre se estão bem. Não. Está toda a gente traumatizada e deviam suicidar todos. Foda-se. Era o melhor para a sociedade. Era o melhor para a sociedade. Entretanto, concerto, 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 concerto. E a gente volta a ver o espanhol a falar com a Kika. Estamos a pensar. Ele começa a desconfiar desta merda. Tu queres ver que isto ainda... Bem, enfim, não vou ser eu aqui a tirar ele ações. Corta novamente para o Alvaro que recebe outra visita. Filha. Filha, esta miúda só está onde dá merda. Onde dá merda. Primeiro vai ter que o Lucas que diz eu sei que não foste tu que os mataste. E agora vai visitar o pai à prisão. Para quê? Querias falar comigo? Vá lá que desta vez não foi algo que foi lá fazer merda. Ao menos isso. O Ministério Público não conseguiu montar a acusação contra mim. Grande celebração. O pai a dizer para a filha olha afinal não vou para isso. Estás a ver? Realmente o pai é uma merda mas essa fosse. As outras provas são todas circunstanciais. Que houve que o pai diz ah as provas que haviam contra mim eram só circunstanciais. E a Gabi diz depois tu eliminaste as que te podiam condenar. Meu Deus como é que a Gabi sabe? Adivinhou? Que tu sempre me disseste. Ok isto já é uma merda antiga porque a Gabi está a jogar o ensinamento do pai contra o próprio pai. O que é que terá sido que o pai ensinou a Gabi há tantos anos que agora ajudou a desvendar o mistério de quem matou estas pessoas. Que nunca devemos esquecer uma cara. Isto não é bem o teu pai que diz é a boé da gente que diz tipo aquela cena do cumprimentar as pessoas tanto não estás a reconhecer é o teu tio que está na França e o caralho pronto isto não esqueceu uma cara não resulta muito nesta merda de saber quem é que matou a Soraya. Eu no início não estava a lembrar bem de onde é que o conhecia. Ah caralho ou seja tu reconheceste uma pessoa é isso? Tu reconheceste uma pessoa? Quem foi? Ele é polícia corrupto. Ok ou seja ela reconheceu o Orlando como um gajo que conhece o pai dela. Tu usaste-o como caralho é que a minha querida concluísse? Olhou e disse assim humm este gajo aqui isto é amigo do meu pai aposto que foi o que matou a outra aposto tenho a certeza é que repara a Alice disse que era um velho mais ninguém sabe que é um velho sabe quem é que também não sabe que é um velho? O filho da puta do pescador que eu ainda não percebi porque é que está a ser pago então imagina a Alice vê um gajo que ela ai caralho está lá o Orlando ela não conseguiu perceber que era o Orlando tanto que mais tarde até falava com ele como se nada fosse ou seja ninguém sabia que era o Orlando a Gabi entretanto lembrou-se este gajo é amigo do meu pai aposto que foi o assassino mas a Alice não sabia quem matou o Soraya e andava a pagar uma merda para o outro ah caralho isto não dá shot shot 2 agora é 2 shots foda-se corta para o resort onde o Orlando está a ser preso e aqui eu sou sincero eu sinto que isto é daquelas merdas porque é que o Orlando foi preso? porque a gente precisava de um plot twist no fim porque o final vai te surpreender não o final é só uma grande merda é uma grande merda porque é só tipo ah foi ele ah ok é só isto a reação é só esta tipo não há um grande plano não há nada não há uma resposta a porque é que então a puta da Alice estava a pagar o filho da puta do pescador porque é uma lacuna que fica aqui porque é que ela andava a pagar alguém lhe pergunto Alice porque é que andavas a pagar estou estúpida se calhar entretanto cena final do episódio porque acabou acabou finalmente a gente vê a Gabi a lançar uma flor ao mar meu Deus como se fosse uma cena de despedida em homenagem do Samuel porque a gente até vê o apito lá de Nadal de Salvador no pulso dela acho muito engraçado eu queria só dizer que o Samuel morreu no final do penúltimo episódio está bem a fazer uma homenagem agora depois o homem já tem sido enterrado acho bonito mas vem tarde acho só esquisita sendo eu entendo que é uma homenagem na praia mas estão de biquíni e o caralho é tipo ah é para o nome de Jeve o senhor que morreu então espera aí deixa meter o cu de fora pá não sei se calhar depois no final e até ouvimos a voz off a dizer o vosso podcast morangos com açúcar chegou ao fim foi difícil mas aguentámos não sei se foi já porque já tinha acabado e eram só mesmo já não era a malta da história já eram os atores e os começavam a ser melhor uns aos outros porque se fosse a malta da história eu estava tipo então na bocada estavas a chorar e agora estão bem divertidos ou então é só para teres aquele momento final de a série acabou e estamos todos muito bem dispostos porque nós somos todos amigos na vida real mas aguentámos chegou ao fim finalmente está fechado este capítulo haverá uma quarta temporada com outros atores nem quer pensar nessa merda agora a única cena que eu quero pensar agora é que houve muita gente que acompanhou este projeto houve muita gente que apoiou este projeto por isso muito obrigado a todos por terem estado desse lado já sabem dia 20 de novembro vai aspectar a condição da bandeira quem já tem bilhete a gente vê-se lá quem não tem bilhete comprem porque estão quase a esgotar e é isso e a gente vê-se por aí tá? então vá malta vá logo vá logo vá logo vá logo vá logo